Olá pessoal e garotos, estou aqui novamente. Se você estiver falando de infográficos, se você estiver falando de textos que vão retratar as questões de tempo, de espaço, de quantidade, de intensidade e vai querer atribuir ideias e conexão lógica, você vai estar trabalhando com esses marcadores, esses discursos direto e indireto, você vai estar contemplando a presença das link words, desses vocábulos que têm essa capacidade de me dar ideia de lugar, de tempo, que têm a capacidade de me atribuir uma conexão lógica que implementam a ideia de explicação, exemplificação, comparação, adição, vocábulos que intensificam, quantificam, muito, muita, muitos e muitas, quanto, quanta, quantos e quantas, alguns, algumas, pouco, pouca. Essas expressões, quando estão dentro de um texto, nós devemos estar preparados para reconhecê-las e verificar o impacto que elas ocasionam na língua portuguesa. E agora, antes de chegarmos no final da primeira aula, nós estávamos vendo aqui algumas estruturas, algumas silhuetas textuais, gêneros textuais, gêneros textuais, e nós estávamos trabalhando a questão da presença das palavras-chave e das palavras cognatas, o que são palavras que têm uma grafia semelhante ao português e têm a mesma tradução. Então, vem aqui comigo para nós darmos continuidade a esses itens tão importantes de serem treinados. Isso que ficou em amarelo, nós estávamos aí contabilizando as palavras que têm essa sinciparidade, né? Ela é muito parecida com o português. E aí, nós vimos na sequência que no item 2, ele apresenta outras palavras que têm essa mesma pegada. Por exemplo, a palavra espaço, né? A palavra espaço, ela demonstra isso. Space. A palavra efeitos. Efeitos do espaço, da viagem no espaço, on the body, no corpo, né? Isso podia ser o quê? Importante para a NASA. Aí temos Artemis e Project, ou seja, para o projeto Artemis da NASA, tá? Que é enviar pessoas back, de volta à Lua, pela primeira vez em 50 anos. Ele diz que a última vez que os humanos foram à Lua, foi durante a missão da Apolo 17, em dezembro de 1972. Perceberam? Perceberam? Eu tenho aqui um texto de caráter que possa ser checado da sua forma digital, extraída aí do Daily Mail, lá do Reino Unido, porque essa palavra, essa UK é United Kingdom, Reino Unido. Na parte de artigo que fala sobre ciência, tá? Sobre a questão da amostragem do sangue desses astronautas, que apresentaram, né? Dentro desse processo de monitoramento, mutações no seu DNA, ocasionando aí problemas de saúde, tá? Agora, ele vai pedir o seguinte, né? Ele pede para que nós acrescentamos verdadeiro ou falso nas letras de A, A, H, de acordo com o texto. Ele fala que space, o espaço em nosso DNA, muda quando nós viajamos. É claro que aí nós temos uma falciane, tá? Ele pode ocasionar mutações. Ele tem a possibilidade disso, tá? Atribuindo aí algumas doenças, ele citou aí o próprio câncer. Pesquisadores, eles testaram o blood, o sangue de 14 astronautas. Vamos lá ver se foi 14 astronautas. Eu vou atrás do número 14. Eu vou atrás da palavra blood, tá? Então, ele está verificando aí o seguinte, que o sangue, né? Os cientistas, eles pesquisaram 14 astronautas da NASA, que tiveram parte no programa de lançamento ao espaço entre os anos de 1998 e 2001. Os astronautas, né? Cederam, olha aqui, ó, blood samples. Ele falou que o sangue tinha sido, ele foi congelado por 20 anos, tá? E aí o professor, ele disse que os astronautas, eles trabalham em um meio extremo, né? Em um meio ambiente, num meio extremo, onde muitos factors, many factors. Olha lá a palavra many, tá? Terminamos de estudar na primeira aula. Nós sabemos que essa palavra, ela vem no sentido de quantificar um substantivo contável no plural. E aí nós temos a palavra many factors. Que podem resultar, que podem resultar, olha aí, ó. Podem, podem, podem resultar em mutações. Que podem resultar em mutações. O que é que eu tenho aqui? Podem resultar em mutações. A utilização do can, que é um modal verb. Esse modal verb, ele está me dando uma ideia de possibilidade. De possibilidade, né? O modal verb, ele está me atribuindo uma ideia de possibilidade, certo? Possibilidade. Que podem resultar em mutations, mutações. Ele acrescentou que a radiação do espaço means, né? Significa risco, que há risco. E que pode desenvolver mutações. E que podia desenvolver mutações. E segundo, esse estudo desse professor. Então, nós temos falciane aqui. Os pesquisadores testaram esse sangue. Os astronautas, eles deram sangue 10 semanas. Nós vimos que não foi 10 semanas. Nós vimos que foi, né? Nós vimos que foram 10 dias. Tá aqui, ó. 10 days. Tá? 10 days. E não o X. Foi a palavra 10. Os astronautas, né? Tiveram o sangue congelado por 20 anos. Nós vamos lá atrás do número 20. Tá? Você não encontra o número 20 aqui. Está no primeiro item, número 20. Nós temos a palavra passado. E nós temos a palavra frozen. Frozen, que quer dizer congelado. Só lembrar daquele filme, né? Frozen. Congelado. Então, tiveram realmente o seu sangue. Blood, quer dizer sangue. Tá? Sangue congelado por 20 anos. Vamos lá ver o que foi que aconteceu. Um professor disse que a pesquisa dele não era, não era importante for future space travel. Nós vamos lá atrás da palavra importante. Será que eu encontro a palavra importante aqui? E professor? Professor. Olha o nome dele. Ele disse que o estudo dele, ó, podia ser importante para o futuro da viagem espacial. Então, nesse requisito aí, nós temos esse negativo que está errado. É o was important. Ele fala que many companies are preparing to build moon bases. Nós vamos lá ver a questão de bases. Nós vamos ver a questão de countries. Tá? Será que eu consigo encontrar aqui? Olha só. Other countries, países, outros países, estão, estão se preparando, eles estão se preparando to build, né? Lembrar que o verbo to build é o verbo construir. Tá? Lembrar que o verbo build é o verbo construir. Olha aí, ó. Construir. Tá? Construir o que, professor? Bases na lua. Então, essa informação também procede. Vou atrás do nome Neija. Tá? Será que eles estão trabalhando em quê? Em enviar people, pessoas, na lua, again? Quer dizer, novamente, de novo. Nós vamos agora verificar a palavra Neija. Neija, né? Neija. Olha só. O projeto Artemis, da NASA. Eles querem to send. O que é? Send. Enviar. Enviar o quê? People. Pessoas. Back. Back. De volta. De volta. Para the moon. A lua, né? Pela primeira vez em 50 anos. Olha aí, meu diretor. 50 anos para eles enviarem novamente aí, né? Lembrando que foi quase uma catástrofe isso aqui. Foi quase uma catástrofe. Inclusive, tem filmes, né? Que representam esse acontecimento da Apolo. Apolo aí, 17. É uma missão que aconteceu aí em 1972, precisamente em dezembro. Vai completar aí 50 anos, né? 50 anos em dezembro. Muito bem. Vamos lá. Então, senhores. Primeiro, falso. Segundo item, verdadeiro. Falso, por causa da palavra Wix, verdadeiro, tá? Você tem aqui, falciane, porque não era. E ele está dizendo que sim. Nós temos falciane, tá? Porque muitas companhias não, mas países, tá? Países estão se preparando para construir bases na Lua. A NASA, ela está preparando para voltar novamente. E a última vez, eu tenho aí uma... Que alguém foi lá, foi no ano de 1972. Perfeito. O texto informativo, ele tem essa pegada, né? Ele consegue me trazer essa informação de uma maneira bem tranquila e precisa. E agora, nós temos o mesmo texto e nós vamos ver as perguntas. Pronto. Pergunta número 1. What disease, né? Qual? What? What quer dizer qual? What quer dizer qual? A palavra disease quer dizer doença. Então, qual doença os astronautas get, né? Qual doença os astronautas get, eles podem adquirir because of. Because of quer dizer devido a, devido a, por causa, por causa da, tá? Change, quer dizer mudança, mudança do DNA. Então, what disease could, né? Qual doença os astronautas podiam adquirir, né? Eles podem adquirir because of, devido a, change, a mudança do seu DNA. Artrite, câncer, demência, heart disease, que são as doenças do coração, né? Heart disease, doença, doença, problemas cardíacos, doença do coração, tá? Problemas cardíacos, né? Cardíacos. Vamos lá no texto verificar o que é que ele diz. Os cientistas encontraram um novo, epa, professor, encontrei aqui risco, tá? Nas viagens espaciais, né? Eles descobriram, discover, descobriram que o nosso DNA, ele pode mudar quando estamos no espaço. As mutações do DNA, eles increase, aumentam, eles aumentam, the risk of, aumentam, o risco dos viajantes espaciais getting cancer, de contraírem, né? Desenvolverem o câncer. Portanto, resposta correta, letra B, de bolacha. Está dizendo assim, qual o programa, olha aqui, qual o programa, os astronautas do artigo fizeram parte, né? Vamos lá no texto, nós vamos atrás do nome programa, tá? E aqui, já na segunda, terceira, quarta, quinta linha, eu já consigo visualizar que foi o The Space Shuttle Program, né? O programa de lançamento espacial nos anos de 1998 e 2001. Portanto, resposta correta, letra B para a doença e letra D para o nome do programa. Então, questão 3, ele começa com how long, how long, quer dizer quanto tempo, how long, quanto tempo, né? Was the blood of, o sangue dos astronautas, foi congelado, frozen, congelado. Então, querendo saber quanto tempo ele ficou frozen, congelado, tá? Nesse sentido, você volta no texto, e aí nós vamos ver a palavra frozen. Será que eu localizo aqui a palavra frozen? Tá? Não. A palavra frozen, você tem acesso aqui, ó. Frozen. Aqui, agora eu achei a palavra frozen. E aí eu tenho agora a quantidade de tempo que foram 20 years, 20 years, né? Então, eles tiveram aí o sangue congelado, né? Por esse tanto de tempo, letra A, 20 years. Em what kind of, ó, em que tipo de ambiente, em que tipo de environment, ambiente, quer dizer também meio ambiente, né? Em que tipo de ambiente, os astronautas work, trabalham, né? Os astronautas work, eles trabalham, tá? Vamos lá no texto verificar a palavra environment. Cadê a palavra environment? Aqui, ó. Palavra environment. E aqui eu preciso qualificar esse substantivo. Então, eles trabalham, ó, num ambiente extremo, tá? Sendo assim, eu já consigo fazer a marcação correta. 20 e o ambiente, ele é extremo, tá? O ambiente, ele é extremo. What means there is a risk of mutations developing, tá? O que é o principal causador de, eu, de, a principal causa, né? Que ocasiona um risco latente para a mutação, as mutações, desenvolvimento das mutações, tá? Vamos lá verificar o que é que possivelmente, né, possa causar tais mutações. Então, nós temos aqui, por um exemplo, que há a possibilidade de riscos para a saúde daqueles que viajam ao espaço e a explorar o espaço, né, sideral. Ele diz que essas pesquisas mostraram uns efeitos perniciosos, né, aos viajantes do espaço on the body, no corpo humano. Aí, não responde a nossa resposta. Ele fala que os países, tá? Então, vamos aqui, um pouquinho mais para trás. Os astronautas trabalham num ambiente extremo, onde muitos fatores podem resultar em mutações. Ele acrescentou a radiação espacial. Está aí, ó. Entre aspas, inclusive. A radiação espacial. Sendo assim, a gente já consegue responder com ganho de causa, né, ó. Radiação espacial. What do, né, o que vários países want to build? O que é que eles querem construir? O que é que eles desejam construir, ó. Querem, querem construir. Querem construir aonde? Na Lua. O que é que muitos deles querem construir na Lua? Nós vimos que eles querem construir na Lua as bases lunares. E aí, nós temos como resposta a letra C, de carambola. Tá? Muito bacaninha. Então, o texto com essa característica, ele é um texto bom de se trabalhar. Um texto rico em informações, né? E ele conduz a curiosidade. Ele atiça a nossa curiosidade. Por exemplo. Vamos lá. Nós vimos que os gêneros textuais, eles apresentam uma função muito importante entre nós, seres humanos. Que a todo instante temos a necessidade de nos comunicarmos. Alright? Pois bem. E aí, nós estamos vendo a questão da presença dos textos informativos. Eu sei que na qualidade de notícia, são textos que normalmente eu tenho um grande número de palavras cognatas. E o que são as palavras cognatas? São as palavras que mantêm uma estrutura de grafia semelhante ou até mesmo igual à língua portuguesa e tem a mesma tradução, o mesmo sentido. Outro detalhe que a gente observa, é que normalmente esses textos, eles operacionam com título, subtítulo. E eles podem ser checados, porque as notícias são textos curtos, diretos, formais. E eles apresentam uma preocupação gigantesca em repassar essa informação da maneira mais credível possível. Ao olharmos aí para o texto, nós estamos vendo que aí fala sobre ebola virus disease, né? Que são fatos chaves para a doença disease, doença do vírus ebola. E aí ele diz, né? Algumas informações legais aí. Ele fala, por um exemplo, que o vírus ebola, ele causa o quê? Ele causa problemas sérios, né? De doença. E eles, esses problemas sérios, né? Sérios problemas de doença, eles são fatais quando não são o quê? Tratados. Você consegue visualizar que o texto, ele fala que se não tratado, ele é fatal. Cadê essa palavra fatal, professor? É um cognato, ó. Fatal, se não tratados. Essa palavrinha aqui, que é chamada de prefixo, ele dá uma ideia de negação. Tá, ó. Ele dá uma ideia de negação. Se não tratado, ele é fatal, tá? Então, é chamado de EVD. O que é esse EVD? É o Ebola Virus Disease, né? É a doença do vírus ebola. Essa palavra first, quer dizer primeiro. E primeiro, ele apareceu em 1976, em dois surtos outbreaks simultâneos. Um em Zara, Sudão, e o outro em Iambuco, República Democrática do Congo. Essa aparição, essa ocorrência, se deu numa vila near, perto do rio Ebola, né? From, de onde, de onde a doença recebeu o nome. Foi devido ter sido vista pela primeira vez, próximo ao rio Ebola, tá? Ebola Virus Disease, né? Formalmente conhecida como febre hemorrágica ebola, tá? É severa e uma doença fatal em humanos. O vírus, o vírus, ele é transmitido, tá? Para as pessoas, para as pessoas de animais, olha só. Dos animais, animais selvagens, selvagens. Então, ele tá dizendo aqui que os animais selvagens transmitem, né? Animais selvagens, olha a palavra aí, ó. Selvagens. E ela se dissemina, ela se espalha, né? Ela se dissemina, ela se espalha, tá? Disseminar nos humanos, na população humana, Through, através, através da infestação que se dá através de humano para humano. A transmissão de humano para humano. Então, ela é transmitida, tá? Ela é transmitida, ela é transmitida para a população humana, Through, através da transmissão de humano para humano. A taxa de EVD, né, que causa fatalidade, é cerca de 50%. Os casos de fatalidade, eles variam de 25 a 90. Eles variaram de 25 a 90% em surtos do passado. Aqui ele diz que o primeiro surto de EVD ocorreu nessa vila remota, na África Central, Perto das florestas tropicais. Mas, a maioria dos surtos recentes, também na África, Envolveram regiões urbanas, como por um exemplo também, as áreas rurais. O empenho da comunidade é a chave, essa palavra aqui, key, quer dizer chave. Ela é a chave, né, do controle, tá? Com êxito desses surtos, tudo bem? Esses controles aplicados com as intervenções, com o pacote de intervenções, Eles conseguem traçar de maneira, salutar, um combate bem ativo, viu gente? Principalmente na África, né? O povo lá é muito, falta muita situação de viver com, pelo menos com o mínimo de qualidade possível. Gente, se vocês observarem, é um texto bom de você ficar traduzindo. É muito tranquilo a tradução dele, porque tem muitas palavras, ó. É, terapias, neutraliza, tá? Ó, tratamento aprovado, tudo bem, ó. Tratamento, é? Nós temos reidratação, tratamento sintomático, tudo bem? Suporte, laboratório, serviço. Então, você tem mobilização social, contato, controle, tá? Ó, são muitas palavras cognatas. Agora, vem aqui um modelozinho de questão pra nós, né? As palavras cognatas, são as palavras da língua estrangeira, semelhantes na escrita e no significado, com outra palavra na língua portuguesa. Ele pergunta, desses itens que estão aí à amostra, qual é a palavra cognata? Bom, se você analisar as letras A, B, C, D e E, somente a palavra tropical tá parecida com o nosso idioma. E é a nossa, a nossa resposta. Outbreaks quer dizer surtos, epidemias, illness, doença, undergoing, submeter-se, throw, através e a palavra tropical, quando ele falou de florestas tropicais, tá? Vamos abrir um parêntese, não é? Pra você analisar como a silhueta, a silhueta de um texto, ela me auxilia, ela me diz muito assim, ó, esse texto aqui serve pra isso. Por um exemplo, você arriscaria dizer que esse texto, ele é o quê? Ele é um manual, ele é uma música, não é? Será que ele é um menu de restaurante, tá? Será que ele é um cardápio, o quê que é? Se você analisar bem o texto, ele apresenta aí, ó, ingredientes. Olha o texto descritivo. Vai me dizendo aí, o que é que vai pegar nesse texto. E ali, você consegue visualizar o que ele chamou de método, modo de preparo, é o injuntivo. Se você visualizar, ele tem um início com verbos no imperativo, alright? Pronto, só pela silhueta, sem nem mesmo traduzir, eu tenho condições de responder a essa questão. Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. A partir do seu conjunto de características, esse gênero textual pode ser classificado como advertisement, tá? Professor, eu já vi isso aqui assim, ó, um A e um Dzinho. Na internet é só o que a gente encontra. Perfeitamente, então, viu? Birth, invitation, recite, news, summary, né? Pois se você está dizendo que é a letra C, acertou, pois a letra C, ele me diz que é uma recite. Advertisement quer dizer anúncio, propaganda. Birth, invitation, convite para aniversário. News, notícia, reportagem. E nós temos aí o resumo. Perceberam? Eu tenho N maneiras de trabalhar essas questões. Olha o texto que nós estávamos vendo anteriormente. As palavras cognatas, elas são as palavras da língua estrangeira, semelhantes na escrita e no significado com outra palavra na língua portuguesa. É palavra cognata qual? Então, se você analisar, gente, só mutações aparecem com uma semelhança muito grande ao português. O restante, você vai ver que são samples, amostras, amostras, amostras. Eu sei que aqui é ambiente, tá? Aumenta, aumenta, congelado, congelado. E aqui são as mutações. Então, você consegue visualizar a tradução através do seu conteúdo. Você consegue chamá-la de palavras transparentes. Então, se você um dia visualizar cognate, é a mesma coisa de transparente, igual a palavra transparente aí. Então, são palavras transparentes. O que são essas palavras? Palavras que têm uma grafia igual ou ligeiramente semelhante ao nosso português e têm a mesma tradução, meus ilustres. O mesmo texto, tá? E agora ele vai dizer o seguinte, olha, já vai me trazer o gênero. A notícia é um gênero textual de como jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Consoante o texto, entende-se que, letra A, a incidência de casos de contaminação pelo vírus ebola já chega a mais de 50%. Então, nós temos um número 50%, nós temos, onde isso acontece, continente africano, e nós temos aqui, ó, mais de 50%. Cuidado com esses marcadores. Letra B. Há duas vacinas, então nós vamos atrás para saber se são duas vacinas, em fase de testes, tá? Em humanos, para combater o vírus ebola. Letra C. A denominação ebola, ela veio do nome de um rio que fica no Congo. Será que é no Congo? Um dos primeiros lugares onde o vírus apareceu. Letra D. O vírus foi transmitido de pessoa para os animais. Isso aqui a gente já pode extrair, porque foram transmitidos de animais selvagens para as pessoas. O ebola já foi denominado de dengue hemorrágica. Nós não vimos nem a palavra dengue. Então, nós temos aí como possibilidade de análise, tá? A questão das vacinas, a questão dos 50% e a questão da origem do nome, tá? Nós vamos ver aqui logo 50%. Olha aqui, mas ele diz aproximadamente, aproximadamente 50%, tá? Ô professor, então esse aí eu já iria dizer que estava certo, mas não está. Olha onde está a nossa resposta aí, tá? Então, quando ele disse isso, ele disse que a denominação do nome veio de um rio que fica no Congo, onde foi dada a primeira vez. A primeira vez, a aparição desse problema. Trabalhar textos assim é muito bacana, né? Vamos lá. Ele deu um fragmento, ele diz, a construção corresponde. A construção corresponde. Tá, vamos deixar aí um tempinho para você raciocinar e não chutar, tá? Dá uma olhada com cautela o que é que corresponde essa sentença. E aí eu vou solicitar o meu ilustre diretor, dois minutinhos aí na tela. E aí E aí E aí E aí Professor, eu estou desconfiado que aí é uma interrogativa. Como você está vendo uma interrogativa aí? Né? Nós já treinamos, inclusive tem aula na plataforma, só falando dessas sentenças, gente. Tá? Você deve estar se questionando. É, não tem nenhuma interrogatividade. Normalmente você começa com auxiliar, para depois vir sujeito, para depois vir o verbo, depois vem o complemento, depois vem o sinal de interrogação e nós não temos isso. Então, letra A está fora. A oração é negativa. Cadê a negatividade dela? Né? Uma sentença negativa, como é que você faz? Você tem o sujeito, mais o auxiliar, mais a partícula nota, mais o verbo, mais o complemento. Olha aí. Então, essa aqui já também está fora, professor. Então, eu não tenho nem interrogativo, nem negativo. Uma oração afirmativa indica que a frase está no passado. Foi bonita isso. A situação, ela está na afirmativa. Eu tenho o verbo terminado em AD, me dizendo que ele é um passado. E esse verbo, ele é um verbo regular. Nós também já vimos esse conteúdo inúmeras vezes, em várias situações. Letra D. Há uma oração afirmativa e indica que a ação ocorre no momento da fala. Gente, momento da fala, isso é chamado de presente progressivo. Momento da fala, isso é chamado de presente progressivo. Presente progressivo, ele é feito com M, isso, I, OR, mais o verbo, mais ING. E nós não temos isso. Tá? A oração afirmativa, ela é afirmativa e indica que a ação que estava acontecendo. Gente, estava acontecendo, isso aqui é passado progressivo, tá? Passado progressivo. O passado progressivo, ele usa o was e usa o were. Mais um verbo, mais ING. Portanto, resposta correta é a nossa letra C. É uma questão que exigiria de cada um de nós reconhecimento da estruturação das formas e, obviamente, do tempo verbal. That's all, folks. Por hoje é só, pessoal. E até a próxima sexta-feira com muito mais treinamento para você aqui na segunda série. Até breve. E até a próxima sexta-feira com muito mais treinamento para você aqui na segunda série.